Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal de comprinhas do mês, do mês não né gente, comprinhas para empreender né, fui na tacadão, comprei algumas coisas, comprei creme de leite, leite condensado, creme de leite esse aqui, Ulala, que custa 1,79 a unidade, tem também esse leite condensado piracanjuba, que estava 3,45, só que fui ver depois gente, porque achei que era 2,68, mas 2,68 era o zero lactose, então o Italac estava 2,99, devia ter pegado o Italac, mas foi né, a gente tinha passado no caixa, depois que eu fui ver o meu erro, o Royal, o pó Royal, estava 1,69, tem Nutella também, eu paguei 15,99, 350 gramas, deixa eu só confirmar aqui para vocês, mas eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver, estou procurando aqui gente, comprei outras coisas também, manteiga, comprei bolacha, comprei Danone, coisa para casa, comprei Coca-Cola, um faro de Coca-Cola, estava 5,6,98, negresco, paguei 1,44 cada pacote, para fazer brigadeiro de negresco, que é muito gostoso, aqui foi a notinha gente, dá para vocês dar uma olhadinha nos preços, ó, tá vendo, isso, comprei também iogurte dessa fruta, aqui no bar, custa 5 reais, eu paguei 2,75 lá na Tacadão, ali na Rodrigues, tá, comprei esse coco em flocos, que é o que eu uso, que eu amo, porque fica com, né, com o coco pelos pedaços, estava 19,90 o pacotão de 1 quilo, comprei Nescau de 1,200, gente, compensou, porque estava 11,90, se você compra uma lata de 400 aqui no bairro, você paga quase 7 reais, comprei também, aqui comprei esse choco candy, que é, né, como se fosse, é, confete, para fazer as trufas de confete, chocolate blend, de 1 quilo, da Nestlé, paguei 20,90, o marfim branco, paguei 27,90, muito barato, eu achei, aqui é açúcar, 5 quilos, 7,90, e o faro de coca-cola, eu paguei 5,98 cada uma, compensou. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau.